Quase 200 mil veículos de Rondônia estão com imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA atrasado, segundo o governo do estado. Nesse ano, a inadimplência aumentou cerca de 33% em comparação ao ano anterior. Em 2020, eram 148.226 veículos com o documento de IPVA atrasados em Rondônia. Em 2021, esse número chegou a 198.355 inadimplentes, Porto Velho, Giparaná, Vilhena e Cacoal. São as cidades com o maior número de veículos com o documento em atraso. Para a Secretaria de Estado de Finanças, a CEFIM, a pandemia da Covid-19 contribuiu para o aumento da inadimplência. De acordo com o economista Otacílio Moreira, além da pandemia, o desemprego, a queda na renda do trabalhador brasileiro e o aumento dos preços dos bens e serviços acarretaram também no endividamento das famílias. A dica para este final de ano é o planejamento para fazer bom uso dos recursos extras, como o 13º, férias e restituição do imposto de renda para tentar quitar as dívidas.